O que você vê do meu lado é o DJ Cezinha, fala aí Cezinha, boa noite Opa, agora chegou aí Chegou, chegou, boa noite, boa noite a todos, meu, muito legal estar aqui com vocês, canal DJ Sensacional, o Arthur que me chamou, falou, vamos lá Cezinha, você tem que ir com a galera lá, vamos Estou aqui no estúdio, estúdio bacana, canal DJ, de primeira linha, vídeo, o som do caramba, a Cusca Podemos meter aqui o som alto pra caramba que vai ficar legal, cara, sensacional Sem problema nenhum, né cara, super estrutura aqui, graças a Deus, muito legal, parabéns mesmo Obrigado Totalmente, set impagável aí, com toda a rapaziada curtindo aí, muita gente lá da área Lá, o Nelsinho, o Ed, é isso mesmo aí, Joel? Isso aí, ó Nelsinho, o Ed, Clara Silva A Clara Silva é minha filha Clara Silva, olha isso aí Clara Silva, minha filha, tá de olho em mim O Edivaldo, ó, algumas pessoas eu conheço, o Edivaldo Santana é lá de Sorocaba, a galera de Sorocaba aí, eu vendo programação bacana Adriana de Oliveira É, né Adriana de Oliveira do Senac, isso aí é jabá seu, hein Joel? Olha aí Isso aí é jabá do Joel, cara aí, ó O grande mestre John Dias aí Sandra Santana também conheço lá do ABC Mayden Mazieiro, Anderson, DJ Bolão também conheço Marcelo Klein, bacana O pessoal tá aí, ó Tem, tem, tem O André Agabus, o Mário Oliveira, o Ale Maragno, o grande Ale Maragno aí, brotherzaço nosso também O Danilo Cleo Vereres também conheço Cleo Vereres, Alan Douglas e Mogi Olha aí O convidado 198 aí, o Nelsinho Ed, o Luiz Alberto da Paraíba O Douglas Faveiro Cardoso também aí, tá conectado junto com a gente aí, curtindo Demais, cara Um set sensacional aqui, DJ Cezinha, ele que foi residente da Sunshine, vai contar um pouquinho da história dele aí Desde a trajetória da Sunshine e o que faz até agora Fala aí, Cezinha Se eu começar aqui, nós vamos ficar até amanhã A história começou em 1970 e alguma coisa, né Tempo bom É, cara Na realidade, a Sunshine inaugurou em 79, eu entrei lá em 80, humildemente, na iluminação e fui indo Fazendo lá, começando uma trajetória que tem durado até agora, graças a Deus, estamos aí no caminho A discoteca fechou em final de 90 para 2000, né, foi mais ou menos em 2000 Toquei também na Broadway, fiz participação em algumas casas noturnas, na Apple, São Caetano É, depois, meu, fiz muitos eventos trabalhando aí com uma galera bacana Trabalhei, toquei também em navio, cinco temporadas em navio pela Ibero Cruzeiro, CVC Montei a minha pequena festa em Túnel do Tempo em 2004 Aí, sensacional, hein São Caetano, pequenininha, 200 pessoas E hoje aí estamos com 11 anos 44ª edição agora Todo mundo convidado, canal DJ, vocês estão convidados para ir lá, filmar Participar, tomar uma com a gente lá Vamos lá, senhor Dia 26 de setembro, no Tênis Clube Santo André Eu tô levando aí pela segunda vez o show do W Então vai ser muito legal, todo mundo que quiser informações Entra lá no meu Facebook, DJ Cezinha Isso, bacana, manda o flyer pra vocês DJ Cezinha Assunção Ou entra lá nos nossos grupos Festa Túnel do Tempo Ou Danceteria Sunshine também, tem vários grupos lá E, cara, tô muito feliz de estar aqui com vocês aí Ah, mandar um beijão pro Gatolino Kleber Barri Grande Kleber Barri Pelo amor, pela Kleber Barri Tem que falar do cara Barreira, barreira sensacional Barreira sensacional Tá aqui todas as quentas-feiras aí comprando influências Bacana, isso Trazendo muita gente legal Fui tocando influências com ele lá, quando era na Vision Muito legal também E aí, semana que vem eu tô Estarei lá no Occidence, no Juventus Eu, Carlinhos, da Occidence O Vadão E a banda God Save the Queen Isso na sexta-feira No sábado lá no Clube IP também Tocando com a galera E tão aí, tão agitando Agenda lotada Não, mas não Eu não tenho uma agenda lotada Eu tenho as minhas festas Túnel do Tempo Como diria, não fizemos faculdade Então temos que trabalhar muito Muito, muito É isso daí Trouxe umas camisetas Umas duas camisetas pra vocês aí Da Túnel do Tempo Tá na minha mochila aqui Um é minha já, né? Tá aí, isso Pega aí, pega aí Já vamos pegar aqui Vamos mostrar como é a situação aqui Olha Então, eu trouxe duas aqui Aí vai ser uma briga Mas olha só Uma já é minha aqui Já acabei aqui Tá certo Essas aqui são minhas camisetas personalizadas, né? Que eu tenho lá do Túnel do Tempo Aqui, ó Essa daqui é do Space Invaders Olha que bacana É bem legal, bem legal, hein, cara? É, e atrás tem Vamos lá, vamos mostrar aqui A Túnel do Tempo Eu trouxe aí duas aí pra vocês Se vocês quiserem sortear ou ficar com vocês aí Vocês briguem à vontade Então tá bom Depois Isso, e depois eu mando pra vocês aí Legal? Isso, mana Vamos usar lá, pô Sensacional É isso aí, é isso aí Meu, mas show de bola então, Cezinha Obrigado mais uma vez Forte abraço pra vocês Muito obrigado Bom final de semana Já sabe o caminho Quando quiser comparecer É só entrar em contato aí Obrigado aí Arthur Henry Arthur Henry aí Consultor Esse cara aqui é o problema Sexta-feira passada Double C Hoje trouxe Celsinho Arrebentando Ô, Celsinho, não Cezinha Eu acho que ele vai virar um empresário É É isso aí DJ empresário Ele já Ele já tá no caminho já, né? Pô, vai fazer lá o Vai fazer a Fazenda de novo na Record Vai fazer a Fazenda na Record Sensacional Só gente bacana Boa, boa Obrigado É isso aí mesmo É frutos do trabalho De um cara aí Que já vem ralando já há bastante tempo É isso aí É esse que é bem legal Obrigado pelo espaço Parabéns pela estrutura Valeu mais uma vez Bom final de semana E espero vocês dia 26 Pra tomar o mal lá com a gente Vamos sim, vamos sim Valeu Gente, vamos dar um giro rapidinho Nos comerciais O próximo nos toca-discos aí É o Glaucio Vem aí com a diretoria Por favor Eu acho que é o Glaucio Agora que entra É o Glaucio Então o próximo nos toca-discos DJ Glaucio aí Trazendo muita coisa legal Pra você curtir Esse é seu canal DJ O som que você vê Tá tudo certo aí, Joel? Vamos lá Vamos dar um giro rapidinho Nos comerciais E já já tem DJ Glaucio aqui no canal DJ Vamos lá On Demand O que quiser, onde e quando quiser Youtube.com barra canal DJ BR Inscreva-se no canal E receba semanalmente Os últimos vídeos Youtube.com barra canal DJ BR O som que você vê Também no Youtube O som que você vê O som que você vê Ao vivo Prins of Canal DJ Os DJs residentes E seus convidados Mandando sete após o outro Sem intervalo